Beleza, aqui é o Calixto Foo e falando mais uma vez de Pokémon Masters EX. Estamos aqui agora, pela primeira vez agora, já vai começar a temporada de avaliação da Batalha Mortal dos Top 3 dos Pokéfake que vai sair. Eu acho que, pelo que eu vi, pela visualização do banner, que eu fiz um para as unidades de verão e outro para a unidade de Pokéfei, a unidade de Pokéfei tem mais apelo, tem mais pedido, realmente, porque elas são melhores mesmo. Elas são melhores no mês, isso é normal. Isso costuma ser bem natural mesmo, as Pokéfeis são bem melhores do que os sazonais, etc. Esse mês seria pior ainda, confesso, questão de unidade nova, se fosse sazonal e Spotlight, talvez, porque o Spotlight não é tão bom assim, mas está aí. Tem que fazer esse comparativo, porque ela é água, ela é técnica, era para ser lutador. Eles têm segundo tipo lutador, mas o foco deles é água aqui, por causa do que? Eu já expliquei lá no vídeo mesmo, por causa do golpe assinatura. Do Shifur Rapid Striker, é o Surge Strikers, aquele golpe triplo, mas aqui você vai valer como um, você vai entender, eu vou explicar depois lá para frente, vai valer como um. E, consequentemente, eu foquei no equilíbrio, porque se focar no Tec, costuma focar no Saicomove, mas se focar no Saicomove, eu vou ter que indicar uma unidade que eu não recomendo, pode ser nenhuma, só porque ela tem Saicomove alto, e no uso é horrível, né? Então, eu tentei achar o equilíbrio, o equilíbrio, os melhores são esses três mesmo. Então, antes de mais nada, fazer aquele jabazinho, né? Peço o solac, comente, comente, eu prefiro que você sempre comente. Compartilhe, se inscreve no canal, se você não é inscrito, para mais, tanto o Pokémon Master, como outras coisas que eu estou trazendo, eu estou trabalhando numa gameplay do suitão, não sei se eu vou trazer a saga toda, mas o que eu consegui trazer aí, eu vou trazer, sem dúvida. Até o meu PC, cara, não sei como é, confesso que o meu PC está no limite, mas acho que vai dar para trazer para vocês aí, gameplay, sem dúvida, do Pokémon aí, quando lançar, ou até antes, né? Até se eu consegui o Legend antes, né? Primeiro eu estou focando em aderir recursos para o novo Pokémon, depois eu vou ver se consigo comprar um que já foi lançado, né? Então, enquanto isso não chega, vamos falar aqui das unidades, que é o foco desse vídeo. E bora lá, né? Vamos ver para os status. Calma aí, já volto. Bora lá. Todos eles têm em comum o tipo água, todos eles têm em comum C-Tec, esse é o foco desse vídeo. Eu percebi que eu não tinha feito nenhum vídeo do tipo água, então foi uma boa oportunidade. E só a fraqueza que muda, né? Em relação ao status, dá para ver que o Shifu é mítico, porque ele está aqui. Cara, eu confesso de coração, cara, se o meu foco não fosse aniversário, espero que ela volte no aniversário, talvez ela volte. Não sei, né? Não sei que eu vim lá para frente. Eu estou satisfeito com a Mei, que eu tenho usado bastante Mei. Nessa, no entanto, mas talvez eu trabalhe isso, para usar mais ela, né? Agora que eu tenho... Perdão. Agora que eu tenho a Nessa, o Pada, coisa e tal, vou ver como é que eu vou fazer, questão de uso com ela. Perfeição de uma boa. Porém, cara, o Shifu está sinistro, está tirando onda. Tanto que eu acho que ele vai estar... Aproveitar até outro tipo que eu ainda não fiz ainda, de top 3. Aí vai fechar todos os tipos possíveis, né? Elementares, né? Porque o tipo normal não tem apelo nesse jogo, infelizmente. Ele está demais, o ataque dele está monstruoso. Tem tudo para dar certo, tem tudo para ser ótimo. Entendeu? E esse também não está aqui alto. A Mei já está com os status do Mega Swampage. Então, está com os peças de ataque alto. Mas tem uma certa desvantagem, nesse ponto. Por que, cara, o Shifu foi muito rápido. O ataque alto tem um HP bom. Então, tem... Tem um status decente mesmo. Estatus digno de Poké Feio. Por isso que ele realmente tem... Vai ser... Realmente vai ser uma ótima opção Para substituir esses dois. Porém, esses dois, eu acredito que eles têm potencial. Não vou explicar por quê. Para que caso você... Skip ele, fazer que nem eu. Focar no aniversário. Você vai ter uma boa... Você ainda tem uma boa cartada. Cara, tanto que a Mei é EX e tal. Já botei EX antes de ela ser 3 barra 5. Agora acho que já está 4 barra 5 ou 5 barra 5. Eu não sei. Então, a Mei está forte. Está considerável. Está valendo a pena. Então, eu penso... Substituir... Ela a princípio... Não estou desesperado. A verdade é essa. Não estou desesperado. Você pode ver nos status dela. É muito bom. Realmente. Glória é a melhor unidade desse mês. Para o mês fraco. Realmente. Ainda bem que ela veio nesse mês fraco. E aí, sendo Poké Feio. Que no futuro, talvez tenha uma chance de... De pegá-la. Sem dúvida. Confesso. Se ela precisa de oportunidade, eu vou. Sem dúvida. Pode acreditar. Bora lá. Por quê? Olha essa questão. E eu botei até diferente para a Nessa. Vou explicar logo ela. Porque você tem... Pode fazer um grid específico. Para ela bater... Esse cycle move aí que ela está. Se o grid dela não for específico para isso. Ela não bate tão forte assim, tá? Ela fica mesmo nível. Ela fica atrás. Dependendo. Na verdade, ela fica próxima. Um pouquinho... Mais fraco ali do que a... Não. Um pouquinho na frente só da... Da meio. Então, esse cycle move é o grid para você usar o... O Hasel Shell Nukia, né? É o grid Nukia dela. O grid focado para dar cycle move. Ela bate menos. Então, realmente, a meia é interessante. Porque ela bate as coisas em área. Mesmo o cycle move dela não sendo tão grande coisa. Mas o cycle move dela já é muito bom. Na época. Já era muito... Era o melhor da época, né? Mas ainda assim faz um bom serviço. Ela bate em área, cara. Então... E mesmo a Nessa sendo DPS... O Glória... Vem arrasando. Cara, esse golpe... Que dá 3, né? Ele bate muito, cara. Ele é muito forte. Não tem como. E eu nem quis botar. Agora que eu fui ver. Eu nem quis botar. Eu vacilei. Eu realmente esqueci, na verdade. Eu não quis botar, mas porque eu esqueci. Que já seria até desvantagem. Mas eu vou abrir aqui agora. Pelo PC, né? Que eu estou gravando pelo celular. O Max Move. Quanto que ela tira de Max Move? Era dia 2 mil, né? O dano máximo. Tira 2 mil. Então, cara. O Kia... Praticamente isso mesmo. O que a Mei tem de Psych Move? Ela tem... De... Max Move. Não, até mais forte. Tô vendo aqui. Até mais forte. Um pouquinho mais forte. Então, a Nessa realmente... Nessa não, né? Glória realmente. Uma ótima unidade do tipo água. Não... Reclimarei que isso aqui realmente... Isso tudo é pra você perder o foco no aniversário. Cara, no aniversário... Realmente... Vem unidades que são tops. Que já ficam em alto nível por bastante tempo. Exemplo, né? Canto Trio. Meu primeiro aniversário. Já tinha lançado o Red, né? Depois lançou o Blue e a Left. Com as Mega Evolução. Então... Eles ficaram top 1 como time. Como unidade. Porque cada tipo... Muito tempo. Mais de um ano. Entendeu? Hoje eles não são nem tanto. Mas eles são muito... São altamente recomendáveis. Juntos. Tem uma sinergia muito boa. Eu já mostrei diversas vezes o vídeo. Eu recomendo que você veja. E... No ano passado, né? No ano passado. Dois anos. Foi o... Wayne Koreshwar. Master Faye. Lily Lunala. Master Faye. E o Steve Mega Requestra Shine. Master Faye. Eu confesso que o Mega Requestra Shine... Deixou a desejar. Mas... Foi uma boa unidade por bastante tempo. Até chegar o Lugia. O tipo voador. Eu preferi usar mil vezes ele. Qualquer outra unidade. Ele resolvia. Tá? A batalha dele demora... Ele demora mais um pouquinho em batalha. Mas... Quando ele engana... Quando ele engata, ele vai bem. Só que o Lugia já chega arrasando agora, né? Então, cara. Realmente. O aniversário... Se eu falo, tipo assim... Aniversário de um ano, né? Aniversário de meio ano. Que vem o stop, né? O aniversário de meio ano. Veio o Red. De um ano e meio veio o Leon. E o início da era Master Faye. Ele é muito bom. A princípio. E agora... Veio assim na suíte... Serena com o Zygarde. Que é o top 1 do jogo agora. Realmente. Ela é muito boa. Mas pode vir uma unidade de aniversário. Que você vai querer. Bem mais do que ela. Então... Segura a onda. Sem dúvida. E tá aqui, cara. Fala sempre das passivas. Eu vou falar da May. No caso aqui. Que ela muda. Quando o Mega evolui. Esse Rain... Rain is... Rain is... Rain, né? É quando o golpe dela fica... O golpe dela, o movimento fica forte. E ela fica mais rápida. É o Rang e o Race, né? O Rang e o Rain. O golpe dela fica mais rápido na chuva. E o Raceran. O movimento fica mais rápido na chuva. Fica mais vilão na chuva. Então... Nem que a velocidade dela não é grande coisa. Ela na chuva... Ela domina. E isso fica mais forte. Ganha mais 30% de poder. Não, 20% de poder, na verdade. É porque... 3 é 40% e 5 é 100%. 20% de poder. Quando o Mega evolui, né? Tirando o Daisy Power, que é quando a unidade fica... Quando a unidade adversária fica mais... Perde mais a mira. Mais poderoso. Sai com o Move e fica. Então, tipo, essas vezes é recomendado... O golpe dela não é muito de hora. Faz isso, né? Às vezes, se você conseguir... É recomendado que você tire... A opção de reduzir status. No Shep Stage. Eu não costumo fazer isso, não. Porque ela ainda assim, ela se garante. Mas... É melhor... Se você tem dúvida, é melhor você fazer isso. Porque ela tem que ficar mais forte ainda. E todas elas recomendam essa questão. Só que eu vou usar. Eu uso, pra todas, o Physical Strike. Deixa eu, tá? O Strike é mais abundante. É mais fácil você conseguir. O outro é mais difícil de conseguir. Porque depende agora da manopla lendária. Mas é uma opção. Se você quiser colocar, né? Vai que no futuro... Ele lança o 12%, 100%. Aí você vai querer colocar, sem dúvida. Eu colocaria fácil na... Na Erika. Erika só usa... Só usa ela com sol. Então, não tem opção, né? Só usa ela com clima. Então, realmente... A Mei tem suas vantagens bem mais simples de usar. Eu recomendo. É o que eu uso. A Nessa, eu tô começando a pensar usar agora. Por quê? A primeira passiva, né? O Restricted Power Up. Ela depende que a unidade adversária fique restringida. Então, ela só fica restringida quando ela usa o Clown Lock. Que é o golpe de assinatura da unidade. Que ela trava a unidade com a boca, entendeu? Então, é o Dark. Então, por isso que eu uso ela. A Nessa é mais pro Dark. Por isso que eu nem me empolgo em botar EX em nada. Porque o foco dela... Eu uso ela mais como DPS Dark. Acredito, se quiser. Então, por isso que eu uso o Critical Strike já é suficiente. Por causa disso, entendeu? Porque eu vou ter que usar o golpe Dark. Pra depois o golpe de água ficar mais forte. E o que ela tem de bom somente. Que é muito alto, realmente. É o Cycle Move. Então... Complicado, complicado. Aí, o Rip Defect, né? Quando perde o status da unidade. Baixa de geral. E o Freebie, né? Quando ela consegue... Tem uma boa chance de ter o... O Move Grat, né? Quando... Ela bate com o sucesso. Ela tem 40% de chance, né? Bate com o sucesso. Quando a unidade está restrita. Então... A espaciva dela é muito... Na minha opinião, é muito mais focada no movimento tipo Dark dela do que tipo Água. Que não é muito forte. Entendeu? Por isso que eu não recomendo ela 100% Água. Mas se você tiver e gosta, dá nisso. Dá pra usar. Dá pra usar, sem dúvida. E cara... A espaciva da Glória... Vou começar de baixo pra cima, né? Esse Critical Cycle. Tem certas circunstâncias que não. Mas o Cycle Move sempre dá crítico. E isso é muito bom. Não mais pra Tech, né? Porque o Cycle Move é o foco do Tech. O Richard Strike 4, né? 50% de chance de o Move Gate recarregar quando ela acerta o Move. Então, quando ela usa aquele golpe d'água dela. Tem 3... Tipo, 3 vezes 50% de chance de recarregar o Move Gate. Aquela barra embaixo da Move Gate. Isso é sensacional, né? E o Push no Strike 9, né? Ela tem chance de baixar defesa em 1. Ou seja... E ela faz... Coisa aqui, ó. Se ela usar... É... Golpes com Multi Strike... Vai baixar cada vez que ela acertar, né? Ela deixa de errar, se não me engano. Deixa de errar esse golpe. Não. Você precisa de acúrisse. Mas se errar, né? Vamos dizer assim. Caso errei. Ou seja, em dois estágios. Fazer essa passiva. Ela tem... Em dois... Dois vezes que usar o golpe de água. Ela tem... Ela pode zerar, né? Baixar o máximo possível. A defesa da unidade. Então, cara. É absurdo demais, cara. Ela ficar... E se deixar ela mais forte, entendeu? Realmente, uma unidade... Pouca e feia. Então, é isso que eu tenho para falar. Dessa unidade, realmente. A Glória veio... Para ser um dos top do tipo água agora. Deu ao lado dessas duas. Mas é para ver que as duas não são uma unidade ruim. Esse comparativo, realmente, é para enaltecer as três. E definir, realmente, o... Declarar, realmente, que a Glória... Puxa, está uma unidade pesada. Mas foca no aniversário. Eu comecei a foca no aniversário. Porque talvez no... Talvez no aniversário... Eu não sei qual é a unidade que vem, mas... Talvez vai vir a unidade que você realmente vai querer. E se você gastar gemas agora, talvez você não vai conseguir. E eu fico muito chateado. Por mim e por vocês não conseguirem. Então, pense nisso. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!